Especialmente pra quem gosta do Luiz Gonzaga, instrumental improvisado pra você aqui, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Tocado de forma bem simples, então, você conhece esse shot, né? O shot das meninas, Luiz Gonzaga. Procurei tocar de forma bem simples aqui, parece que o pessoal gosta de ouvir quando é tocado desse jeito, é verdade? Fala aqui pra mim aqui abaixo e segue nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Lucas Batalha Sanfoneiro, tá bom? Qualquer coisa me chama que a gente troca uma ideia. Valeu demais, um abraço!